Após 40 dias em greve, hoje pela manhã, trabalhadores da educação de Goiânia retornaram para as unidades de ensino. Ainda está em discussão como será o processo para a reposição do conteúdo perdido. A dona de casa, Rosimeire Silva, e o filho Arthur chegaram cedo na porta da escola municipal Benedita Luísa Miranda, no setor Pedro Ludovico. Ela não via a hora do filho voltar às aulas. A criança quando fica parada em casa, eles não querem ler, eles não querem nada, né? Porque eu falo para ele, meu filho, pega o caderno pelo menos, lê o que você já viu na escola. Não quer, para quê mãe? Não vai ter aula amanhã? Na última quinta-feira, os professores e servidores da rede municipal de educação decidiram pelo fim da greve. A decisão foi tomada em assembleia geral. Segundo o Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia, a categoria aceitou três propostas da secretaria. Gratificação de incentivo funcional para auxiliares administrativos no valor de 30%, com pagamento de 7,5% em setembro, 7,5% em dezembro e 15% em janeiro de 2016. Progressão horizontal aos servidores administrativos em junho, pagamento dos adicionais de incentivo à profissionalização, titulações a partir de setembro. Foram 37 dias de greve dos professores e servidores municipais. Desses, 27 dias, as escolas vão ter que repor as aulas. A reposição das aulas fica a critério das escolas. Mas no próximo sábado, o SINCED vai realizar uma reunião e apresentar uma proposta de calendário para cada grupo das escolas. Cada instituição vai ter sua autonomia e vai poder conversar sobre o calendário, desde que esse aluno não seja prejudicado. Então, isso geralmente é decidido pelo coletivo da escola. Qual o dia melhor, qual a melhor forma de repor. A auxiliar de cozinha, Elivane Souza, fica aliviada com o fim da greve. Ela teve que pagar uma pessoa para cuidar das filhas Isadora, de 5 e Yasmin, de 9 anos. Tive que pagar, né? Para alguém olhar. Poder trabalhar, porque senão não tem como, né? Guardando que voltam as suas aulas. Vai estar muito solucionado. Ouçam? Ouçam? Ouçaço? Ouçam? Ouçam?